Olá, vamos falar hoje sobre as interferências dos filmes pornográficos na vida das pessoas. É, antes da internet, que traz com tanta facilidade esses filminhos, era mais por tentativas e erros todos os relacionamentos. Hoje as coisas mudaram bastante com essas facilidades. E aí muitas distorções acabam sendo tidas como verdades, porque o filme pornográfico se tornou uma referência na vida, principalmente dos homens. Falando da nossa cultura, que a gente teve uma educação sexual falha, muitas vezes inadequada, faltando coisas. Então os homens passaram a assistir cada vez mais, também por essa razão, os filmes pornográficos, não só pela excitação, mas também pela curiosidade, por aquilo que trazia como novidade. E isso foi acabando, ficando na vida das pessoas como uma regra de como se fazer sexo. E é aí que acontece, que a gente vê muito bem que aquele sexo visto num filme pornográfico, que é muito mais sexo por sexo, ele não abastece a pessoa como um todo, porque as pessoas precisam da afetividade, do envolvimento. E nos filmes vai-se diretamente para a genitalidade. E a gente sabe que para uma pessoa se tornar bem com ela, para ela estar satisfeita, até mesmo sexualmente falando, precisa sim desse envolvimento afetivo, que é o que dá brilho nos relacionamentos como um todo. Claro que sexo por sexo, em vez em quando, tudo bem. Diante da nossa cultura, que sempre viu o homem como que ele devesse iniciar a atividade sexual, ele acabou, muitas vezes, buscando no filme pornográfico, um orientador, ou seja, em como fazer sexo. E muitas vezes acabou acreditando que aquela forma do filme pornô é a forma correta, ou verdadeira, ou a melhor forma de fazer sexo. E não é bem assim, né? Porque para as mulheres, isso aí fica um pouquinho complicado. Mas a gente fala disso em outro momento. Ok? Um beijo para todos e até mais!